Como é que é YouTube? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. O meu nome é Rix e malta, hoje trago-vos aqui uma dupla de artistas. Trago-vos aqui as Hiperanhas. Ora, é uma dupla composta por Nat Fischer e Andressinha. Eu não conhecia, apareceram aqui nas minhas recomendações, então vamos ouvir, vamos conhecer. A música que vamos ouvir chama-se Surtou e tem a produção de Cris Beats. Cris Beats on the tracks. Minha gente, antes de seguirmos para ouvir a música, eu peço-te apenas que tu deixas a página e que entres na descrição deste vídeo. Tens lá dois links, dois. O link da minha Twitch e o link do meu Instagram. Segue-me lá. Eu vou-te também pedir que subscrevas aqui o canal, para fazeres parte da nossa comunidade. Acredita que há muita gente que vê os meus vídeos e que não é inscrita. E isso não custa nada, é só carregares no botão aí em baixo. Vais-me estar a ajudar bastante e vais-te estar aqui a juntar a nossa comunidade. Ativa o sininho das notificações para não perderes um próximo vídeo meu. E vem comigo este vídeo até ao fim. No final, se gostares, deixem um likezão fortíssimo, brother. Daquele jeito. Bem, vamos então ouvir Hiperanhas com Surtou. Tô curioso, tô curioso, tô curioso. Ficou doido com ela? Oh, Atão! Ok, vamos lá seguir em frente. Boa! Tchau! Tchau! Eu não quero te magoar. Se quiser encontrar, sei lá. Na madruga, pode procurar. Faça do jeito mais gostoso que cê não encontra em outro lugar 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 Nossa senhora Faça E a voz delas? Foda-se Se eu já Pessoal se eu já estou a gostar do vídeo com tudo o que está aqui a acontecer A voz está a dar aquele toque final Top Bora, 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 bora Hummm Se quiser um momentinho pode até ficar do lado Converse nos papinhos enquanto aperto o baseado Baby eu sei sou diferente Nem me importa o que tu sente Só dou atenção pro que nos faz no quarto Então relaxa que eu sei que tu diz que amo mas se faz de santo Não é pra tanto Não é pra tanto E sei que disfarça bem Mas não me engana meu bem se faz de santo Mas surto Quando no baile encostou E me viu de canto Eu surtei quando ouvi a tua voz Damn Um 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 Eu já subscrevi aqui o canal Ver se existe aqui mais alguma música Entretanto é isso malta Espero que tenham gostado aqui do vídeo Aqui da reação Deixai um comentário Diz-me o que é que achaste Diz-me se gostaste do vídeo Diz-me se gostaste aqui da minha reação Deixai um comentário que eu leio todos os comentários Eu vou-te pedir também Se não és inscrito Inscreve-te aqui no canal Subscreve Faz parte da nossa comunidade Ativa o sininho das notificações E deixai um like Fortíssimo Muito obrigado pela tua presença Espero do fundo do meu coração que tenhas gostado Forte abraço Que a gente veja aí no próximo vídeo Fui!